Bola na trave A bandeira no estádio é um instantarte Lâmula pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarcanta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Pelando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 Homem de elástico Os dois zagueiros sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra cabiciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal